Calma, calma, seu machadinho. Tá fazendo ela de ventríloco, gente. Muito bom! Já que a banda não vejo pra ter esse show deles de ventríloco. Não chora não, seu machadinho, não chora não. Seu machadinho tá nervoso. Vem cá, tem mais alguma coisa ou é só isso, Lelé? É só isso mesmo, tá tudo certo. Aguarde que vem mais. É isso, fica quietinho, fica quietinho. Olha lá a caminhada. Sereia. Olha aqui, Lelé. Ou você devolve o dinheiro ou eu vou ter que descontar do seu salário. Olha, numa boa, numa boa. Olha só como é que eu tô. Eu tô encurralado. Eu tô encurralado. Vocês estão me pressionando. Pois é, meu netinho. Aqui, Espinha. Hoje vai ter um baile de carnaval aqui na casa. E você tá sendo convidado, viu? Baile de carnaval, seu Joca? Que beleza, hein? Mas não vou poder ir, não. Ai, que peninha, meu Deus. Tô aqui na concentração, amanhã eu tenho jogo. Então vai afastar dois, né? Você que vai jogá-lo no Corinthians e aniversariante. Que tá morta, né? Tá morta, vô? Tá bom. Aproveita aí por mim, tá? Beijo, fica com Deus. Um abraço, meu filho. Ó, faz um golzinho lá pro seu avô, meu Deus. Não, 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 não. O Leleco dessa vez passou dos limites. É o Leleco, né? Quando é que ele não passa do limite? Ah, eu sei que os moradores aqui da casa vão ficar chateados comigo. Mas fazer o quê, seu Machadinho? Chile, por favor, faz a vista, Chile. Nem que seja sem som. Não tem como. Seu Machadinho não tem dinheiro pra comprar bolo docinho, pra gente ornamentar a casa. Por favor, Chile. Todo mundo vai ficar muito chateado se você não fizer um baile. A gente quer sambar. Seu Machadinho, para. Você já é um homem crescido. Tá. Engola o choro. Tá. Olha pra mim. Sua mãe já morreu faz tempo. Senta. Eu, hein? Leleco? Oi, Jojoca. Tudo bem? Leleco, meu filho. Você tá triste? Eu não gosto de fazer mal a ninguém, sabe? Eu sou uma pessoa que eu prego bem, né? Eu sou o Machadinho. Seu Machadinho tá chateado comigo, a beça, por causa da situação do baile da mãe dele. E a Chile? Nem quero falar assim. A Chile? Olha, eu não tenho nem onde dormir, seu Jojoca. Aliás, só teria um cantinho lá na sua horta pra eu me encostar essa noite. A Chile? Ela expulsou, ó, cedo? Ela... A minha vida, olha, a minha vida tá, ó... Eu tenho uma notícia boa pra você. Ai, eu tô precisando, porque a minha vida ultimamente notícia boa tá ausente. E eu falei com o meu netinho sobre aquele golpe que você levou dessa banda aí, meu Deus. Só tem fofoqueiro nessa casa, pessoal. Aqui tem tudo boca de madeira. Eu vou te falar um negócio, hein? Não, não. Você quer ou não quer ouvir o que eu tenho pra dizer pra você? Não, eu vou ter que ouvir. Tá no texto que eu escuto o que o senhor fala. Eu não consigo ouvir. O meu netinho me disse que ele tem um amigo que é músico. E esse músico que ofereceu pra vir aqui na casa animar o baile pra nós, vai. E de graça. De graça eu não quero. De graça, sinceramente, vai por mim. Quando oferece de graça é porque a banda é ruim. Não, é gente ruim começando, o pessoal desafina. De graça não vale a pena. É melhor a gente pegar um karaokê, botar seu Alaí cantando uns bolera aqui. Calma, o nome desse amigo dele é Carlinhos Potência. Para! Para! Tô todo arrepiado. Carlinhos Potência é um dos maiores puxadores de samba desse país, pelo amor de Deus. Meu Deus, que ideia maravilhosa que eu tive, gente. Só eu mesmo pra conseguir essas coisas. Cara, eu sou um gênio. Mamãe, eu tô muito chateada que não vai ter mais a sua festa. Ah, é? Então eu quero aproveitar, dona Vicentina, que tá só a gente aqui, quero falar com a senhora que a ideia da festa foi minha, tá? É, mas a ideia de cancelar foi dela também, mamãe. Olha, eu não quero ter problema com a senhora, eu não quero que a senhora venha me assombrar porque eu tenho medo, mas eu tive que cancelar a festa. Sabe por quê, dona Vicentina? Porque a gente não tem dinheiro. Mas acontece que fica todo mundo muito chateado porque todo mundo queria festa, todo mundo queria se divertir. Dona Vicentina, vou falar outra coisa pra senhora. Não venha puxar meu pé, que eu fico apavorada. A senhora sabe disso. E vou falar outra coisa, a senhora não fica chateada comigo, não. A senhora mimou demais do seu baixadinho. Mimou nada. Comprou-mimo de tomar mamadeira até os 13 anos de idade. Dá licença, filho. Shirley. Oi, sua Laí. Você tá de parabéns por ter cancelado o baile. Você tá virando uma ótima gestora. Vou receber o elogio só por ser ótima gestora. Aniversário da minha mãe. Baixadinho.